Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika, Erika Vale, e hoje a gente vai trabalhar o livro 2, a gente vai comentar alguns exercícios que separamos para vocês do capítulo 2, tá bom? Então, capítulo 2 aí, flexão dos substantivos, da página 21 a 33, tá bom? Esse capítulo, ele engloba tanto gramática quanto redação, mas a gente vai abordar agora somente gramática, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente vai ver? A gente vai ver a resolução de atividade da página 31, a primeira atividade, questão número 1, e um exemplo que eu tirei do SAI, tá certo? De exercícios propostos do SAI, tá bom? E aí a gente vai fazer algumas observações também sobre essa matéria, tá certo? Então, vamos lá? Antes de vocês começarem, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e no decorrer da explicação, se você tiver com alguma dúvida, anota, tá certo? No próprio livro mesmo, para tirar essas dúvidas quando a gente for fazer a nossa live, as nossas próximas lives nos próximos dias, tá certo? E aí é importante que vocês tenham elas anotadinhas, gente, para não ficar na hora, Ah, meu Deus, o que é que eu ia... Eu tinha uma dúvida quando eu assisti a aula, mas agora eu não tenho mais, agora eu esqueci, certo? Então, anota, tá? Para quando a gente for para a nossa live, tira dúvidas, vocês terem ali e a gente resolver e não deixar nada, certo? É aí por saber, tá bom, gente? Então, vamos lá? Aula 2, livro 2, unidade 3, capítulo 2, expressão dos substantivos 2, que a gente já viu primeiro, certo? Página 21 a 33. Pessoal, a gente separou aí, fiz um printzinho, tá? Da questão. E aí, o que é que ela diz logo no começo? Siga o modelo, ele dá o modelo aí já pronto para você fazer. Como é que você vai fazer? Vamos lá. O exemplo, o modelo, está dizendo o seguinte, a frase está dizendo o seguinte, Comprou na feira couve flor, aí entre parênteses muitas, certo? Você vai transformar aí, como é que a gente vai transformar? Comprou na feira muitas couves flores, certo? Ah, se liguem aí, tá bom? Então, vamos para a letra A aí. O que é que a gente tem? Ele contratou cirurgião dentista para a clínica. Ixi, Érica, entre parênteses, tem muitos. A letra B, o diretor elogiou o redator-chefe. Entre parênteses, alguns. Letra C, vi a queda d'água muito forte. Entre parênteses, várias. Letra D, ele come cachorro quente. Entre parênteses, muitos. E aí, a letra E, faço ginástica terça-feira. Entre parênteses, todas. O que é que você vai fazer, gente? Você vai transformar essas frases, certo? De forma que os substantivos, eles sejam flexionados, tá bom? Então, como a gente já tem uma noção, que a gente já viu nas outras aulas, se você tiver com alguma dúvida, dá um pulinho lá na videoaula, que a gente já falou sobre isso, a gente já explicou, tanto eu como a professora Juliana, tá bom? Vocês têm condições de clarear um pouquinho aí as ideias. Vamos lá ver o gabarito? Ah, pronto, tá aí. O gabarito, letra A, como é que ficaria a frase? Ele contratou muitos cirurgiões dentistas. Letra B, o diretor elogiou alguns redatores chefes. Letra C, vi várias quedas d'água muito fortes. Letra D, ele come muitos cachorros quentes. Letra E, faço ginástica todas as terças-feiras, tá bom? Então, dá uma olhadinha nas regrinhas que a gente ensinou lá, tá bom? Se tiver dúvida, mais uma vez, as regras são muito claras, gente, são muito objetivas e nem são tantas assim, tá bom? Se você ainda assim ficou com dúvida durante o exercício, anota do ladinho e aí pede que no dia da nossa live a gente tira as suas dúvidas, tá ok? Vamos lá. Ah, a gente também escolheu agora um exercíciozinho bacana que a gente vai falar pra vocês, vai explicar. Eu já coloquei em vermelho aí, em destaque, pra vocês já entenderem que essa é a opção correta, tá bom? Vamos lá. O que é que a questão tá pedindo? Estão, respectivamente, flexionados no grau aumentativo e diminutivo, o substantivo. O que é o grau aumentativo, gente? É o grau que dá a noção de aumento, certo? De grandeza. E o que é o grau diminutivo? É o grau que dá a noção de diminuição, pequenez, tá bom? Então, a gente tem aí a letra A, filhote e vozeirão, certo? E, ó, respectivamente. Percebam a interpretação textual. O que é que a questão tá pedindo? Estão, respectivamente, que é um após o outro, tá bom? Então, vamos lá. Filhote e vozeirão, eles estão no aumentativo e no diminutivo, mas eles não estão respectivos, certo? Então, filhote e vozeirão. Estaria correto se tivesse vozeirão e depois filhote, entenderam? Beleza? Letra B, vilarejo e namorico. Aí, vilarejo é uma vila pequena, namorico é um namoro pequeno também. Então, também, a eliminação também não está correta, certo? Vamos lá. Letra C, garrafão e ricaço. Também, os dois não estão corretos, porque os dois estão usando o grau aumentativo, certo? E aí, a gente tem a letra D, sabichão e riacho. Sabichão é uma pessoa muito sábia, certo? E riacho é o quê? É um riachinho, certo? E aí, a gente tem bandeirola e dramalhão. Também não está correto, porque a sequência respectiva não corresponde ao que a questão está pedindo. Beleza? Tudo bem? Vamos lá pra frente. Gente, bom, então, esse foi o nosso comentário dos exercícios pra vocês, tá bom? Da página 31, a questão 2. E o exercício complementar do SAI, que a gente retirou lá, pra explicar um pouco mais pra vocês. Lembrando, assistam, se tiver ficado com alguma dúvida, vai lá no YouTube, tá bom? No canal do Colégio. Procura a nossa aula, certo? Sobre a flexão dos substantivos. E reveja, reveja. Se mesmo assim ainda ficou com alguma dúvida, anota lá do ladinho, que a gente faz questão de conhecer pra vocês nas nossas lives, tá bom? Lembretes importantes também. Acesse o portal AvaSai, certo? Não deixe acompanhar, não deixe fazer as atividades que a gente vai passar pra vocês com relação a esse capítulo, os próximos capítulos, desculpa, certo? Verifique a agenda do dia-a-dia-mente, tá? Porque sempre vai ter algum aviso, algum agendamento, alguma coisa, algum comunicado da escola pra você e pros seus pais, tá bom? Seus responsáveis. Acompanhe as lives, que eu já acabei de falar, tá certo? Que é muito importante, porque é um canal que a gente mantém de comunicação com vocês. Beleza? Tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem, e já já a gente tá de volta de novo pra ter as nossas aulas presenciais. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau.